Quais as interfaces que se estabelecem entre a religião e a mídia? Por meio desta vertente, a pastoral universitária da PUC Campinas trouxe aos alunos e professores da universidade uma reflexão dentro da temática da campanha da fraternidade deste ano. Nós estamos motivando este diálogo por um tema que é extremamente complexo, que é o lugar da religião no mundo. O lugar da religião no mundo tem diferentes dimensões. Tem a dimensão política, que é o Estado que intervém, tem a dimensão propriamente religiosa, que seria o sentido da vida humana em torno da religião, tem o sentido da tolerância, que seria a convivência social diante do diferente, credo diferentes, práticas diferentes, e tem também, em nosso caso, o sentido de fazer um diálogo interdisciplinar. O diálogo foi proposto aos estudantes dos cursos de jornalismo e ciências sociais. Eu acho bem interessante saber de outras áreas, e não simplesmente só o que a gente vai fazer mesmo, para ter uma visão mais ampla sobre todos os assuntos e saber discutir sobre todos eles, com qualquer tipo de pessoa, idade e tudo mais. Então, eu acho muito legal mesmo. São áreas que se complementam, mas, porém, são muito diferentes umas das outras. Enquanto o jornalismo é focado na notícia, os cientistas sociais são focados no estudo daquele assunto, daquele objeto. Então, eu acho que são mentes diferentes que acabam se interagindo e trazendo algo novo, tanto de um lado quanto para o outro. Eu acho que é uma iniciativa da Pastoral Universitária, que é muito bem-vinda. É uma parceria que a Faculdade de Ciências Sociais faz com a Pastoral Universitária, a Faculdade de Jornalismo faz também, com a Pastoral e com a Faculdade de Ciências Sociais. Nós estamos em uma universidade. Nós entendemos que é a universidade e o universo, onde acontecem diálogos interdisciplinares. Então, nada mais natural do que fazer diálogos entre diferentes áreas. Nada mais bem-vindo do que fazer diálogos entre diferentes áreas do conhecimento. Vídeos que retratam um pouco a polêmica que envolve a religião pelo mundo, serviram de base para a temática. Diante da complexidade do assunto, a Pastoral Universitária abordou um novo formato de debate, chamado Laboratório de Reflexão. O que seria um Laboratório de Reflexão? seria construir coletivamente o conhecimento e, a partir dessa construção do conhecimento, partir para discussões sobre possíveis mecanismos que ajudem a universidade, a sociedade, ao país ser muito mais tolerante. Então, cabe à universidade católica iniciar esse diálogo sobre a tolerância, porque é parte da identidade, a universalidade. E a universalidade é a parte do princípio que nós somos pessoas em diálogo. A gente pode dialogar sobre o diferente sem perder a identidade. Aevery Stunden A scanning Aёл A A A A A A A Legenda por Sônia Ruberti